Ontem à noite no teu quarto aconteceu, aconteceu que houve uma movimentação muito grande enquanto você dormia. Enquanto você dormia, no mundo espiritual, aconteceu-se uma batalha e essa batalha disputava você. De um lado, os anjos do Senhor, de outro lado, principados e potestades, demônios, lutava para disputar a sua pessoa. Deus enviou seus anjos para te proteger enquanto você dormia. E houve esta batalha, e esta batalha durou-se a noite toda, até você se despertar. Enquanto você não acordou, os anjos permaneciam ali para te guardar. Isso foi ordem do Senhor. O Senhor enviou anjos para te proteger, para te guardar de todo o principado e potestade. Enquanto você dorme, o Senhor te guarda. Enquanto você repousa, o Senhor te protege. Isso é ordem direta do céu para te proteger. Existem demônios, demônios que têm uma fúria muito grande contra a tua vida. Antes de você gerar no ventre da sua mãe, já existia essa fúria. Essa fúria existia para que sua mãe não conseguisse gerar, engravidar. Mas o Senhor trabalhou, Deus do ventre da sua mãe, para te trazer para o mundo. Porque você é ungido, ungida, escolhido e escolhida do Senhor Jesus. O Senhor tem uma missão. E essa missão, para se cumprir, o Senhor te deu um dom espiritual. E você sabe que você tem este dom. Quando você fala as coisas, as coisas acontecem. Sempre você prevê as coisas antes dela acontecer. Você sabe que vai acontecer. Você comenta com alguém sobre isso e acaba acontecendo. Ao ponto das pessoas chegarem em você e dizerem. Você tem que tomar muito cuidado naquilo que sai da sua boca, viu? Porque tudo que você fala acontece. Pois é, isso mesmo. Isso é o dom que Deus te concedeu para que você usasse em prol, em benefício da obra do Senhor. E você precisa se erguer muito rápido. Você precisa se levantar e começar a exercer esse chamado. E o Senhor manda te dizer. Profetiza a libertação, porque eu irei libertar. Profetiza a cura, porque eu irei curar. Profetiza a restauração familiar, porque eu, Senhor, irei restaurar. Tu és profeta, ungida. Tu és profeta, ungido e escolhido do Senhor. O Senhor te chamou para a batalha. Você crê? Você toma posse dessa palavra? Curte esse vídeo. Escreva nos comentários. Eu tomo posse e compartilha. Deus abençoe.